Agora que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil já foi premeditado lá atrás, quando soltaram o Lula durante a pandemia. O senhor acha que houve falta de pulso da população brasileira ou a população também é vítima porque naquele momento estávamos aí meio assustados com a pandemia, aquela coisa toda, que não fica em casa, aquela coisa toda. Os caras soltaram o Lula naquele momento e também tornaram ele elegível e ninguém fez nada. Era isso que eu estava falando, mais ou menos estava planejado por quem? Eu quero te dizer o seguinte, os poderes hoje são independentes e o que tem acontecido em um país, de lá de trás para cá, desde a descondenação do Lula, é algo que mostra que a coisa não está exatamente como deveria ser. O que se viu e que é minha opinião como parlamentar, pelo direito que eu tenho que falar, que isso para mim foi algo programado desde a descondenação do Lula, em seguida, se você for ver cronologicamente, você vai perceber que logo em seguida nós tivemos uma CPI para fazer o desgaste do presidente Bolsonaro, uma CPI que não deu absolutamente nada, programada dentro do Senado só para fazer desgaste do presidente Bolsonaro, para tentar plantar perante o povo brasileiro de que o presidente Bolsonaro já estava começando a sofrer desgaste. Em seguida, o que é que veio a acontecer? E junto com a descondenação de Lula, junto com o desgaste de uma CPI, passaram a ser soltos os membros daquela quadrilha. Os outros membros além do Lula. Do Lula. E depois inventaram exatamente de ter um próprio ministro, um ministro da alta corte brasileira dentro da Câmara Federal para reunir uns caciques de partido para obrigar a retirada da comissão que estava votando na sua maioria plena. Mais de 30 deputados que eram favoráveis ao voto auditável. Foram retirados esses deputados por ordem de ministro da Suprema Corte, com caciques que não fazem parte, não tem voto popular, não foram eleitos por povo. Está entendendo? E aí acabaram com a questão do voto auditável. Em seguida, o que é que veio? Uma eleição completamente mostrada como o povo todo viu, com eles, eles, discursos e pessoas mostrando os erros de urna, as fragilidades das urnas e do que possa ter acontecido. Ainda estou ouvindo aqui no Senado a questão do argentino, mostrando a questão do que possa ter acontecido. E que o próprio Pérez solicitou junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao Superior Tribunal Eleitoral, para que fizesse a averiguação, que fizesse a investigação em cima do que foi denunciado. E nada é feito. Nada é feito. O povo brasileiro, o povo conservador, o povo que está aí fora, nas portas dos portéis, por vontade própria, organicamente, sem a interferência de nenhum político, está aí indicando justiça. Agora, como se pode ter justiça quando o Brasil sinaliza que em primeira e segunda instância é feita justiça junto aos bandidos comuns? Quando chega na cúpula, o que o Brasil passa a demonstrar para cada filho nosso é de que vale a pena o crime. É de que compensa o crime na alta cúpula. Porque ninguém é preso, pelo contrário, não é descondenado. E qual a solução para isso? Qual a solução? Está na mão do povo brasileiro.